E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje vamos fazer aí um dicas e truques aí do Poco X3 Pro tá como eu configurei ele para deixar ele assim desse jeitinho aqui tá que ficou bem bacana e eu gosto para caramba eu queria passar para vocês algumas desses alguns desses macetes aí tá antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal e vamos lá bom jovens primeira coisa que eu fiz aqui muito claramente foi instalar a Poco Launcher release a nova Poco Launcher 4.0 porque porque ela me dá várias coisas aqui por exemplo me dá aqui velocidade de animação tá é me dá layout da tela estilo dos recentes fora interface totalmente modificada e bem mais otimizada do que a Poco Launcher padrão que ela trazia tá e eu já tirei o nome dos apps eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu tirei o nome dos aplicativos tá deixei desse jeitinho aqui eu acho que fica bem mais estiloso certo eu vou mostrar para vocês aqui instalou Poco Launcher nova Poco Launcher a versão que eu vou colocar aí é uma versão oficial totalmente sem bugs tá instalou Poco Launcher o que 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 você vai fazer você vai vir até o set edit tá e vai adicionar new settings adicionou no new settings você vai colocar este comando que eu tô deixando aí ó tá e o valor é um da mesma forma que eu fiz lá no vídeo do Note 10 que vai estar passando aí nos cards em algum momento tá então adicionou new settings coloca o comando que eu coloquei em cima tá e quando eu pedi o valor coloca um pronto você fez efeito isso você vai ver que seu sistema vai estar totalmente sem os nomes dos aplicativos certo para a configuração para essa configuração que eu fiz aqui ó desse wallpaper essas coisas eu vou deixar o vídeo do Redmi Note 10 que eu fiz aí no card é só você ir lá e tá lá configuração certinha do jeito que eu fiz fechou esse vídeo não fica cumprido demais outra coisa você vem aqui nas configurações tá e vem até apps ok vamos aqui gerenciar apps e aqui você vai clicar em desinstalar vários apps aqui estão totalmente desnecessários no sistema então vamos procurar por alguns aqui então você tem também aqui ó por exemplo eu tenho Tik Tok o Amazon esse Mi Store aqui também não me pega vamos lá vamos ver mais apps aqui carrossel de plano de fundo que não compensa eu desinstalo mesmo também aí vamos ver aqui comunidade pouco é bom deixar tá vamos ver mais apps aqui que você não vai querer usar bom os apps que também você pode desinstalar do sistema são esses alguns eu já tinha desinstalado como aqueles jogos que vem aí por padrão tá então você tem isso aí você clica desinstalar e pronto esses apps vão sumir do seu sistema tá você fez isso aqui sensacional muita gente reclama de consumo de bateria tá no MIUI Global tem algumas coisas que você pode tá fazendo aí que vai aliviar essa descarga de bateria aí vai te dar mais um ganho de bateria no seu sistema e aí eu vou falar sobre isso aqui também tá vamos lá primeiramente você vem aqui nas configurações lembrando eu tô no Android 12 tá você vem aqui em cima aqui e vai escrever Bluetooth e o Bluetooth então busca por Bluetooth você vai buscar por isso aqui ó busca por Bluetooth clicou desativa volta volta para pode colocar pode escrever aqui até busca eu acho que vai ser até melhor busca e aqui você vem por busca por Wi-Fi desativa também agora você vai clicar aqui em cima e você vai escrever impressão a impressão você vai clicar aqui serviços de impressão do sistema vai clicar e vai desativar também desativou isso aí sensacional você já vai ter um ganhozinho de bateria aí que aliviar sua vida outra coisa que eu recomendo tá fazendo também é desativar o NFC e deixar o NFC ativado apenas quando você for usar é apenas um clique jovens não tem necessidade de deixar o NFC ligado o Bluetooth aqui fica ligado Bluetooth 5.0 para colocar acima ele puxa muito pouco energia tá o NFC ele alimenta uma bobina tá então acaba sendo mais é a bobina é um sensor acaba sendo mais é gastão do que o próprio Bluetooth beleza outra coisa que você pode fazer também é instalar este app aqui ó e este app aqui é o design desaba o system apps esse aplicativo aqui ele vai te proporcionar tá desativando alguns recursos do sistema que você não tem acesso pelo gerenciador de aplicativos da Xiaomi então que que eu vou fazer eu vou clicar aqui ó remover apps tá e aqui vai ter todos os apps vai clicar aqui mais e vai mostrar sistema tem alguns aplicativos aqui jogos que você desinstalando você desinstalando não você vai poder desativar tem um aplicativo aqui que você desativando você já vai ter aí um como eu vou explicar uma folguinha aí também na bateria do smartphone certo eu já fiz vídeos sobre isso aqui há um tempo e eu vou procurar ele aqui é só eu achar ele o device system health tá então clica aqui e o que que você vai fazer você vai forçar o fechamento ok e vai desativar o app pronto isso aqui você pode até fazer nas outras mil ways aí também vai ser legal agora você vai procurar por o software o msa tá procurar por ele aqui ó e o milway daemon você vai desativar ele essa parada e só que ele não desativa por aqui eu vou mostrar como é que você desativa ele e o msa também então eu vou mostrar eu vou deixar na descrição aí um vídeo onde eu ensino como desativar ele tá então como é que você vai desativar aqui lá você vai vir nas configurações você vai vir em configurações vai vir em tela de bloqueio vai vir senhas de segurança e vai vir aqui ó autorização e revogação aqui você vai desativar esses dois aplicativos aqui ó e o msa o que que esses aplicativos fazem-se esses aplicativos gerenciam publicidade para o usuário tá então eles são os algoritmos que gerenciam né é a publicidade para usuário outra coisa também que você pode desativar aqui ó serviço de ativação do sim possível mas isso aí não vai ativar meu sim jovens o sim é ativado na conta mim isso aqui faz com que a xalma toda vez que você reinicia o dispositivo ela mande uma mensagem paga para o servidor tá para reconhecer o seu smartphone por isso que às vezes quando você não tem crédito aparece a opção no seu celular assim é você não pode ativar o sim sabe então é isso aqui que faz tá beleza jogos feito isso aí você já vai notar uma melhora bem interessante aí no consumo de bateria e no uso do dia a dia do seu smartphone tá outra dica que eu dou também é o seguinte atualize os apps do sistema não fique com os apps do sistema atualizados tá assim mas eu não quero atualizar aplicativos de terceiros jovens a xalme tem aqui nas suas configurações a opção atualização de apps de sistema nas versões chinesa indiana e turquia ela tem o get apps tá ou apple store da ou app store da própria xalme onde você também pode estar atualizando os aplicativos do sistema mantendo seus aplicativos sempre atualizados beleza bom jovens assim foram algumas dicas quem gostou da like inscreve no canal vou trazer mais dicas de personalização tô usando um pouco x3 próprio algumas horas vou trazer teste de jogos nele aqui na miui global também tô com alguns outros games instalados aqui como você pode ver só tem casca grossa aqui tá e é isso que a gente vai fazer então é isso aí quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau